Bom dia, Manu. Bom dia, telespectadores do Bom Dia, Mossoró. O prefeito lançou a programação do Mossoró Cidade Junina. É uma esperança do prefeito para melhorar a imagem dele como gestor municipal. Afinal de contas, é uma tradição em Mossoró que os prefeitos consigam uma melhora na avaliação popular durante o Mossoró Cidade Junina. No entanto, o prefeito já viveu a experiência do desgaste aumentar por conta do evento, por conta dos acontecimentos do ano passado, algumas situações constrangedoras, como artistas que ameaçavam não subir no palco. Hoje, ele aposta numa estratégia de contratação direta das atrações, contratação direta da infraestrutura. Se der certo, o prefeito vai colher os frutos desta vitória. Se der errado, poderá sepultar qualquer chance dele disputar a reeleição em outubro.